Então, hoje eu vou contar sobre os jogos que eu queria que lançassem. Embora aqui não vai ser um top pouco não, vai ser só os jogos que eu queria que lançassem. Olha, eu queria que lançasse esse jogo, tá aí. Pra que só tenha demo de DS, que é uma bosta. Calma aí. Eu queria tanto que esse jogo lançassem. Pena que ele só lançou. Que não dizem ruim, mas é uma bosta nenhuma. E esse demo é de 2010. Será que o vídeo que eu encontrei foi feito há 6 anos atrás, né. Enfim, vamos pro próximo. O outro jogo que eu queria que lançassem é essa coisa aí de Crash Team Racing. Porque tem um tubarão. Cara, é Crash. E o Jingle Dial. Então, mano, eu quero que ele monte de jogo lançasse. Por que cancelaram isso? Eu não sei, mano. Olha, ela é pra ser muito boa que cancelaram essa bosta. Ai, vamos pro próximo. Mega Man Universe. Será que eu não achei vídeo com... Vamos pegar um vídeo com boa qualidade. Pronto. É. É só isso que eu achei do jogo. E... O que o jogo é? Ele era pra ser um jogo do Mega Man. Só que, mano. Ele foi cancelado. Por causa de... De tsunami no Japão. Ai, que bosta. Os tsunamis vieram do inferno, mano. E vamos pro outro. Agora é um jogo que eu queria jogar muito. É Mega Man Online. Olha. É um jogo... Do Mega Man. MM... E RPG. Mas calma. Que esse jogo não me deixaria confundo. É só você matar. Todo mundo tá na tela. Olha. Eu sei esse chefe, mano. Não. Se esse jogo fosse verdade. Eu queria matar esse bicho, mano. Não dá. Eu queria... Tá nesse chefe, mano. Se o jogo existisse. Pena que ele foi cancelado em 2013. Por quê? Por causa... Que a Capcom... Fechou o acordo com a empresa da Coréia. Daí ficou nessa bosta aí, mano. Daí a única coisa que eu trai vídeos... Em coreano. Que você não entende bosta nenhuma. Mas eu queria jogar, mano. Esse jogo eu queria jogar. Então vamos pro próximo. E o último. Que eu quero falar nesse vídeo. Um... Realmente... O jogo que eu que mais jogar foi cancelado. É esse Sonic aí. Mano... Eu sou muito fã de Sonic. O jogo foi cancelado. Ah... Que raiva. Eu queria muito jogar esse treco aqui na época, mano. Só que ele foi cancelado. Ai, que raiva. É o Sonic X-Stream do Sega Saturn. Ah, foi cancelado. Que lixo, tchau